Então mano, salve salve, to fazendo aqui o unboxing do 1008, acabou de chegar aqui beleza, peguei com o Renan, aqui no Brasil mesmo, e é isso ai mano, fazendo aqui o unboxing dele, ta bem ruim porque eu to sem apoio pra colocar o celular e o celular também, a imagem nem é muito boa, vamos lá, vou abrir aqui o bichão Eu tinha comprado o 1008 importado mano, e ai aconteceu que eu fui taxado no valor bem alto, 930 reais eu tinha que pagar, e acabou que, ó, ainda tava até na caixinha da China, eu peguei com o Renan, ele me importa pra vender E foi o melhor preço que eu encontrei, então quem quiser é o contato dele, vai ter na descrição E cara, e ai eu não quis pagar porque ia ficar muito caro o valor da parede, entendeu, foi por isso que eu decidi pegar aqui no Brasil, com alguém, paguei um preço muito bacana com ele, quem quiser pode falar com ele, tranquilo Que dá certo, beleza, é, to aqui abrindo, vem bem embalado, o cara embalou muito, muito bem mesmo Tante plástico bolha aqui, vem no papelão, vem no papelãozinho, ai depois na caixa, ai na caixa esse plástico bolha, ai dentro do plástico bolha E aqui dentro, finalmente o bichão, nossa, a caixa tá zeradinha mano, olha isso aqui, a caixa não tem nada amassado, nada, nada mesmo Aqui é a partinha de cima Informaçõezinhas, e tá aqui o bichão Olha o bichão, não aqui, deixa eu tirar ele aqui Azul, na cor azul Mano, essa cor é muito bonita viu Tá até digital dele aqui ainda, de quando ele usou, pra pedir pra ele gravar um vídeo certo Pra mostrar que ele tava realmente com o aparelho, etc, e sensacional mano O aparelho é muito bonito, muito bonito mesmo E é isso aí mano, o contato dele vai tá na descrição do vídeo Quem quiser, aparelho é só falar com ele, que é só um boxzinho Talvez eu traga uma review depois Mas é isso aí Lindo, lindo demais o aparelho Não sei se dá pra ver o conto dessa câmera, mas Sensacional Muito bacana, quem quiser fala com ele E na caixa que eu venho, vocês já sabem né Carregador Cabo Aqui também vem Manual Capinha Capinha transparente Adaptador de ouvido Enfim Não sei se vocês já sabem como funciona Agora eu vou curtir o bichão aqui E é isso aí Valeu mano, a noz e falou